Música Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão conectados conosco, nas nossas plataformas, na TV aberta. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. E nesta hora daremos início a mais um culto de glorificação e louvor ao nome do Senhor. Eu te convido aonde você está, se quiser se ajoelhar assentado ou até mesmo em pé, vamos iniciar um clamor para entrarmos diante da presença do Senhor, clamando pelo sangue de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nesta hora nós clamamos pelo poder maravilhoso que há no sangue do Senhor Jesus. E nós pedimos, Senhor, nos dar acesso à Tua presença. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Tras paz, Senhor, nesta hora ao nosso coração. E que neste culto nós venhamos nos alegrar com a Tua presença em todos os lugares. Oramos assim e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta hora, vamos cantar um louvor de clamor ao Senhor. Fui lavado no sangue do Cordeiro Aleluia, glória e aleluia Fui lavado no sangue do Cordeiro Aleluia, glória e aleluia Agora estou aqui Agora estou aqui, vou louvar meu Salvador Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Fui lavado no sangue do Cordeiro Fui lavado no sangue do Cordeiro Aleluia, glória e aleluia A Jesus, alma e louvor Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Como é bom cantarmos louvores ao nosso Deus Nesta mesma comunhão e alegria Vamos cantar mais um louvor ao Senhor Jesus, o mistério revelado Que alimenta a minha alma Ele é o meu tesouro É a minha esperança Este mistério Este mistério Me transformou Este mistério Minha vida mudou Este mistério É tudo pra mim Jesus 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 Queira a Ti se revelar Queira alimentar Tua alma Abra o teu coração E receba a salvação Este mistério me transformou Este mistério minha vida mudou Este mistério é tudo pra mim Jesus Este mistério me transformou Este mistério minha vida mudou Este mistério é tudo pra mim Jesus Este mistério é tudo pra mim Jesus Graças a Deus Bendito seja o nome do Senhor A todos que nos assistem nessa hora Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor Que se encontra em Galatas Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 12 Galatas 1.12 Que assim diz Por que não recebi Nem aprendi de homem algum Mas pela revelação de Jesus Cristo Que o Senhor Que o Senhor nesta hora possa nos abençoar Com a sua palavra Vemos aqui Aqueles que nos assistem nesta hora Que o apóstolo Paulo Ele se dirige A uma região Aos Galatas E pela sua experiência E há um parêntese aqui A ser feito Porque Ouvimos muitas vezes esta palavra Experiência E a experiência E a experiência Com Deus Com o Senhor Jesus Ela não é algo De ouvir falar A experiência Com o Senhor Jesus É aquela que os nossos olhos O veem A experiência com Jesus É uma transformação de vida Ela não é uma religião Ela não é pertencer a uma igreja Ela não é estar Em uma lista De uma denominação Isso é muito bom Estarmos Na igreja É muito bom estarmos Junto com os irmãos Mas Paulo aqui Ele Estava muito além Dos limites E dos sentidos Desta vida Ele estava falando De algo Que somente O Senhor Jesus Através do Espírito Santo De Deus Pode dar ao homem É interessante Meus irmãos Que Ele fala que Ele recebeu algo E hoje Este evangelho Genuíno Que é o bem maior É o maior valor Que o homem pode ter Você também pode receber Na sua vida E dentro Da sua casa Através Desta mensagem Que está sendo transmitida O Senhor A senhora Os nossos amigos Você conhece O seu coração Você sabe Daquilo que é necessário Na sua vida Paulo ele fala Desse Algo Que para nós É um valor Imensurável Mas esse valor Este evangelho Jesus na sua vida Ele não foi porque Alguém falou Não foi porque Você aprendeu Num livro Em um bom guru Da internet Em Uma teologia Não É o Espírito Santo Falando Na sua vida Através da sua necessidade Meus irmãos Amados e queridos Nossos amigos Não temos muito No que nos delongar Aqui nesta mensagem Mas É necessário Dizermos Que Como está escrito Aqui na palavra Este Evangelho Ele foi recebido Pela revelação E o que é Revelação Muitos acham Que revelação É algo místico Mas não A revelação É aquilo que é O mistério Que não é gerado Nesta vida Não vem Da terra Não é A terra Se comunicando O céu Não É Deus Falando Diretamente Ao seu coração Esta operação Que está acontecendo Na sua casa Nesta hora É a revelação É a grande oportunidade Que Eu E você Temos neste dia Para aceitarmos O Senhor Jesus Como nosso único E suficiente Salvador Paulo Ele tinha Todo o conhecimento Ele tinha Toda a estrutura Religiosa Por trás dele Tudo ele sabia Tudo ele sabia Mas Foi no caminho De um lugar Para o outro Assim é a vida Estamos caminhando De um lugar Para o outro E neste caminho Ele teve um encontro Com a luz Que foi Jesus Esta mesma luz Ela pode se encontrar Hoje Com você Este mesmo Jesus Esta mesma revelação Quer fazer parte Da sua vida E guiar a sua vida De um ponto Onde você está Para o outro Que é levar você A sua família Para a eternidade Com Deus Para todos sempre Nós estaremos juntos Maranata O Senhor Jesus Vem Vem logo Jesus Vem logo Jesus A minha alma Te espera Vem logo Jesus No começo de ver, meu amado Jesus O teu rosto tão lindo, brilhando A luz, ora vem, 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 vem A minha alma te espera, glorioso Jesus Coroado de glória, brilhando A luz, ora vem, 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 vem Homem novo Jesus, homem novo Jesus A minha alma te espera, homem novo Jesus Homem novo Jesus, homem novo Jesus A minha alma te espera, homem novo Jesus Glórias a Deus Glórias a Deus Encerrar o nosso culto de glorificação ao Senhor Sabendo que este mistério, esta revelação Ela está alcançando muitos nesta hora Pelo poder da palavra do Senhor Feche os seus olhos nesta hora Vamos orar e faça dessa oração Um pedido para a sua necessidade Certamente o Senhor te ouvirá e atenderá a sua vida Oremos ao Senhor Nosso Deus, glorificamos ao teu nome Por este momento na tua presença Por aquilo, Senhor, que o Senhor já tem operado Ó Deus, porque muitos, ó Deus, não estarão mais cegos Mas andando no caminho com o Senhor Terão as suas vidas transformadas, ó Deus Nós te bendizemos e pedimos Que o Senhor venha abençoar Todos aqueles, ó Deus, que através deste canal Tenham ouvido, Senhor, a mensagem de salvação Abençoe as famílias Abençoe os lares Abençoe a todos, ó Deus Nós oramos assim E em teu grande nome nós dizemos Que a graça maravilhosa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E que o amor de Deus O nosso eterno Pai E que as doces e santas consolações Do Espírito Santo Estejam sobre todos vós Desde agora e para todos sempre Amém Amém Assim encerramos O nosso culto E queremos Deixar aqui Nos QR codes que estão Ao nosso lado esquerdo Embaixo na tela Assistência Ao exterior Você que está no exterior Pode nos ligar a qualquer momento Há um grupo de pastores Que orará por você Não te pedirá nada A oração é totalmente gratuita Há também Há assistência Aqueles que residem No Brasil Em um 0800 Você também pode ligar E a você Que participou deste culto E quer contar A sua experiência O que Deus Trabalhou na sua vida Mande para nós também Queremos te ouvir Será um prazer em te ouvi-lo A sua experiência A respeito Daquilo que você tem vivido Através do nosso casal E em todas as plataformas Da Igreja Cristã Maranata Assim Deixamos aqui A gloriosa paz Do Senhor Jesus Cristo A todos Do Senhor Jesus Cristo Do Senhor Jesus Cristo